E morreu Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês na Mansão Debb, bro É o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Vai ser um vídeo de piscina que vocês pedem... Meu Deus, o sol tá muito forte aqui hoje Mas o sol tá forte, é vídeo de piscina, então combina pelo menos, né? Hoje a gente vai fazer um parque aquático aqui na Mansão Debb Com tudo que a gente tem aqui A gente tem arminha de água, a gente tem boia, a gente tem mini golzinho Vamos fazer um parque aquático, vamos tentar pelo menos fazer um parque aquático muito legal pra vocês, fechou? E tá todo mundo aqui na Mansão Debb, a Bill, o Bruno, a Carol, a Maria Galera, é o seguinte, vamos pegar o utensílios que tem na mansão pra gente montar o nosso parque aquático, fechou? Vai ter que ser do nosso jeito Então, por exemplo, a gente pode pegar a arminha de água aqui, ó O barro, o barro, a Maria lá, vocês estão tendo, ó Ô, Maria, corre não Tá no line, todo mundo aqui vai tomar gota de água Rapaziada, é o seguinte, vocês já sabem que a Bang é a nossa patrocinadora aqui do canal Até entrei no site deles aqui, ó, porque muita gente me pergunta De vão, como entra no site da Bang, bro? É só você ir no primeiro link da descrição que aí você compra o seu Bangzinho, mano, que é... Que é muito bom, bro! E aí você faz o quê? Usa esse código aqui pra você ter desconto no site da Bang também Porque todo mundo gosta de comprar as coisas e tem um descontinho Então, ó, meu código de desconto aqui Aqui tá passando o Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang Eles postam várias e várias coisas legais lá, tá bom? E é nóis, mais uma vez falando da Bang aqui pra vocês Bro! Eu sou muito burro, né? Meu Deus do céu, como eu sou burro? Mais uma vez a Bang aí, patrocinadora do canal Tamo junto, valeu, beijo! Gente, é o seguinte Uma coisa que a gente tem aqui na mansão A gente tem aquele mini golzinho lá no fundo E a gente tem a bolinha Eu quero fazer um desafio que é o seguinte Todo mundo tem que vir correndo Pular na piscina e acertar o gol Cada um que acertar, ganha um ponto Quem errar, não ganha nada Tá, vem cá comigo, Carlinhos, pra gente mostrar o golzinho e como vai funcionar Ou, a piscina vai ficando fundo Ó, ó, mano, aqui eu já não tô mais perto Já era Mostra o golzinho aqui O golzinho tá aqui A gente vai ter que pular na piscina, arremessar E fazer o gol Vamos ver quem vai conseguir Gente, é o seguinte Vamos começar Eu posso ser o primeiro pra mostrar pra vocês Tá E depois vai outro cada vez, entendeu? Tem que fazer o gol Essa é a primeira brincadeira, vai ter vários, hein? Vai ter vários A gente vai ir montando o parque aquático Conforme a gente for achando coisas na mansão Então vai! Oh, posso falar? Na hora que eu joguei, você pula, você não vê a bola ainda Porque a água sobe Aí eu fiquei, será que foi bom? Foi, haters, bro Entenderam? Foi fácil, não foi? Muito parece fácil Eu achei que era cupé que tinha que chutar em pau Ai, por isso eu tava assustada Eu falei, eu vou resbalar aqui Eu acho que a próxima pode ser a Maria Eu acho que pode ser não Eu acho que pode ser não Eu acho que pode Tá, ela falando muito Tá, eu vou então Nossa, que difícil Ela me intimidou Ela me intimidou agora Meu nome é Bruna Eu vim da Zona Leste Eu vim pra ganhar É isso, família Vamos! Eu vou acertar essa bola Eu não vou acertar Olha, não Eu vou acertar essa bola Eu vou acertar essa bola Eu vou acertar essa bola Eu nem fui na real Bruna, eu achei que você foi ótimo Não, eu achei que foi bom, Bruno Tá tudo certo Eu achei que você foi bem bem, meu amor Mas pelo menos eu não caí, né? Se serve de conselho, eu fui Vai, Maria Vai, Maria Vai, Maria Não, posso encanhar essa última Porque a última sempre é mais pressão Porque é a pessoa que tem que acertar Então a Maria vai vir Você vai pegar aqui com certeza Mas o vim entrou calma E o vim vai vencer Oi, Maria Foi muito bem, amor Foi na piscina Foi na piscina Foi por dentro do gol Mas não foi Mas se não tivesse um degrau Eu acertaria Sou a Maria da Manson Deve E eu acertar por eles Oi, Maria Mostra que você é minha irmã da Brava Errou Foi no altinho Eu achei que ia ser Só você acertou então, João Tem um ponto, gente, não Eu acho que ele escolheu Justamente porque ele sabia Que ele era bom Ele já tinha treinado Ele já tinha treinado muito antes Eu não tô falando nada Vou fazer um desafio diferente Agora pra vocês Eu vou jogar de costas E vou acertar Ó, olha aqui Foi gol? Você jura que foi gol? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fá gelado Desafio do surf na piscina Amor Vai descer Vai descer Ah 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 Gaiu, Gaiu! Gaiu, Gaiu! Gaiu, Gaiu! Oh, oi! Taba nuha su! Taba nuha su! Taba nuha su! Eu fui a melhor, vai ser! Eu sei não, Fábio! Medina chocou! Taba nuha su! Taba nuha su! Reforce, reforce! Não é homem não! O que é que eu enchei? Vai longe! Essa é boa! Gente, é o seguinte, eu queria fazer muito um toboágua Mas como a gente não consegue Vamos tentar improvisar Você vai quebrar a bundinha Ai ai ai! Segura aqui amigo, segura aqui! Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo bater muito like A gente faz a parte 2 e a gente aluga um monte de coisa Eles toboágua gigante de verdade, fechou? Mas deixa muito like então que a gente traz a parte 2 Segura Bruno Será que vai? Segura na ponta Maria! Se não eu vou bater a bunda aqui naquina Vou bater a bunda naqui 1, 2, 3 e... Vai dar! Ai bati a bundinha Eu avisei! Mamãe avisou! Posso falar? Posso falar a real? Porque isso aqui não tá tão duro Se fosse uma boia bem cheia Não, se fosse cheia dava! Olha como fica bonito! Fica um tobogãzinho pra ela assim! Falivo! Se ela quisesse entrar na piscina no dia Ou, mas eu dei só uma batidinha na bunda Eu fiz assim ó... Então, tobogã falhado né gente? Acho que o tobogã a gente não vai continuar com ele Porque não deu certo! Gente, é o seguinte! Ficou frio, tá batendo um ventinho aqui E é o seguinte, eu quero trazer a parte 2 desse vídeo Com muito brinquedo, de verdade, de verdade mesmo Mas eu quero saber se vocês... Eu quero saber se vocês querem mesmo esse vídeo Então deixa muito like, compartilha muito esse vídeo com os amigos E a gente vai trazer um monte de brinquedos Pelo menos uns 6, 7 brinquedos diferentes Trampolim que a gente tem gigantesco aqui na casa A gente vai colocar aqui, a gente vai trazer tobogã A gente vai trazer um monte de coisa, fechou? É nóis, todo mundo faz... Compartilhe o vídeo com os amigos Que vai ter mais vídeos de parque aquático Mais vídeos de piscina pra vocês! É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é...